Bom dia, boa tarde e boa noite pessoal, aqui quem fala é o Hugo, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Dessa vez aqui um vídeo sobre as atualizações galera do Summoners War na versão 3.7.9, certo? 3.7.9 Bom galera, o que aconteceu aqui? Houveram algumas atualizações, mas eu vou tentar focar aqui mais na questão das novas missões, tá? Porém, né? Porém, foram feitos várias melhorias, né? De RTA, Serbeiro, que é a batalha das guildas aqui, né? Ou dos grupos na Ilha da Conquista, tá? A batalha de assalto, eles melhoraram também, porque agora você consegue ver o replay das últimas batalhas, certo? Então, isso... Opa, desculpa o Sonen, né? É bem interessante aí pra galera, e também na questão da arena global, tá? Ou da arena normal, ali você consegue tá, além deles terem melhorado um pouco da questão da interface, né? Mas o grande X da questão aqui são duas coisas, tá? A primeira delas é que durante... se você não tiver mais espaços para estar invocando os monstros, eles aumentaram significativamente a questão de você conseguir comprar, além daquele limite de 100, né? Que agora não possui mais, então isso ficou bem legal, porque antes você... né? Aqui, ó, se você for evocar, ó... Vocês podem perceber que eu já alcancei meu máximo de monstros, eu posso tá expandindo agora. Provavelmente, é... eu como não tive vontade de tá fazendo essa expansão, tá? Eu posso... é... supor que provavelmente agora você pode tá colocando aí até 200 monstros, né? Vou até clicar aqui... é... eu tô esperando algum evento que venha pra gastar mana, na verdade. E também outra coisa que você pode usar nas batalhas é você pegar um monstro, acho que aqui não vai tá mostrando, mas você pode tá pegando um monstro diretamente dentro, tá? Vamos fazer uma... vou só mostrar a masmorra aqui, é... da onde você tem guardado lá, certo? E aqui, você pode clicar aqui, ó, nos monstros do depósito e você pode utilizar o monstro do depósito, cara. Então, isso daqui ficou muito legal, tá? É... você tá podendo acrescentar um monstro do depósito pra tá fazendo aí o seu... né? As suas batalhas. Você coloca aqui, ó, pronto. Então, não precisa necessariamente tá aqui disponível aqui em cima. É isso, eu achei bem legal também nessa... nessa... nessa seguinte atualização. É, mas o grande boom, assim, o grande impacto que eu quero tá mostrando pra vocês... Realmente, cara, é nessa questão aqui dos desafios. Eles melhoraram e acrescentaram novos desafios, que seria a questão de fusão do monstro, que antes, né? Ou se já tinha. Que é o que vai ajudar muito quem tá iniciando aí, mas quem já iniciou, eu deixei até pra fazer nesse vídeo aqui, essa questão da atualização, porque o que acontece? É... pra liberar aqui a fusão de monstros, você vai ter que fazer... É... algumas missões, tá? Pra tá liberando aqui também. Eles melhoraram essa missão do... do... do paro topo aqui. Aonde consta... tem uma missão aqui, hein? Deixa eu ver se é nessa aba aqui, não. Não é nessa aba. É... deixa eu ver se é aqui. Não, também. Ahn... aumento de nível rápido, será? Ah, beleza. É aqui, ó. É... o que eu queria mostrar pra vocês sobre missões, é que ao conquistar, aqui ele fala pra você entrar na batalha do vulcão, né? Ou seja, é Feimon normal, é Feimon no hard, mas é só você fazer... é... a primeira missão, entendeu? Então, quando vocês forem aqui batalhar, vocês vêm aqui, ó, no vulcão Feimon, é... Cliquem aqui no primeiro caminho aqui, é só vocês fazerem o caminho 1 aqui, ó. Entendeu? É só vocês clicarem no primeiro... na... ele no hard, né? Vocês vão fazer com o único personagem aqui, e ele no hell, tá? Vocês vão fazer o único personagem aqui, vocês tiram esses outros personagens, deixam só o primeiro personagem aqui e já era. E deixa no automático. É interessante vocês terem cristal, caso vocês morram, pra tá liberando ali... É... os demais desafios, tá? Então, porque o que acontece? Eu não tava conseguindo fazer, né? Até deixei aqui, ó, pra fazer, ó, modo hell usando somente um monstro, tá? Mas eles não... não... aqui não tem explicado, né? Ó, ele não fala que é só o primeiro, ele só fala assim, completa e a batalha no vulcão no modo hell. Só que é só você fazer o primeiro piso e pronto, já acabou, né? Isso é bem interessante, bem legal pra tá pegando o putinho aí, galera. Mas bom, na fusão dos monstros aqui, o que que eu fiz? Mas, ah... eu deixei algumas evoluções aqui pra tentar fazer agora, porque assim, eu tenho que despertar aqui um monstro de fogo. Tenho que despertar aqui um monstro de água. E tenho que tá despertando aqui um monstro de vento. Pra depois fazer uma fusão qualquer... Pra ganhar... Pra ganhar o Yeti, tá? Só que que acontece? Depois eu vou ter que fazer a sucubus, só cara, será mesmo que eu vou ter que fazer tudo isso de novo? E dizem que precisaria, sim, fazer a sucubus, a Undyne e o vampiro tudo de novo, fundir eles, Pra depois, você já ter aqui que completar o Ifrit, né? Só que essas runas de Violent que você vai ganhar aqui, você vai ganhar um set lendário. Elas são todas iguais pra todo mundo. Elas upam o... a maioria da galera tava reclamando que elas tão upando o Flat, tá? Então, é meio que o horário, é meio que na sorte também, você upar o Flat, a opção dela ou não, tá? Outra situação também que você vai pegar, é o no paro-topo aqui também, ó. Aqui também tem mais runas Violent, só que elas são runas 6 estrelas, tá? Elas são... é... a runa de Speed, HP e HP, tá? Então você pode tá usando aí no seu... no seu Bela ou no seu... no seu Veromos. Isso unindo com as próprias runas que você vai pegar aqui, ó. Quando for fazer o Veromos, no caso você não precisa fazer, se você já tiver feito, o jogo já identifica. Só que aqui são runas lendárias 5 estrelas, né? E lá são runas... é... apenas superiores, que elas não são... é... são 6 estrelas. São apenas runas 6 estrelas, mas depois todo mundo sabe que elas geralmente viram runas lendárias quando chega mais 12. E aqui ela já tá... é... lendária mesmo. Então o que acontece? É... tá dando esse booster aí de runa. É... pra vocês verificarem aqui as runas que eu tenho, eu não sei se eu vou acabar trocando... É... as runas dos meus monstros, porque... Não... não vou falar pra vocês que as runas do meu... do meu Veromos são boas, tá? Eu vou até dar um administrar aqui. Mas pelo menos essa questão de runas Violent, caras... Olha só... Né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó... as runas do meu Veromos. É só eu resetar aqui, mas cara... é uma runa 6 estrelas de HP... Né? Tem bastante precisão, dano crítico... Aqui seria interessante... Tá colocando uma defesa porcentagem... Né? Essa defesa flat aqui, mas depois talvez eu faça uma roleta... Né? Com as pedrinhas, né? Aqui eu achei que essa runa aqui tem bastante precisão... Tem HP, ficou com muita resistência, taxa crítica... Poderia ser uma defesa aqui também... Mas é outra runa 6 estrelas aí que eu peguei... Ah, mas Gudulek você pegou essas runas 6 estrelas... Cara, provavelmente... Se não me falha a memória... Né? E aqui também a runa de número 2 aqui... Que HP, resistência, ataque, né? 2 flats, mas provavelmente a runa... A Violent lá... Eu já vou mostrar pra vocês... Ela também vem assim com velocidade... Só que ela vem 5 estrelas... E vem HP, resistência, flat... Se eu não me engano... E defesa porcentagem... Ou vem... É... Defesa flat... E a galera tava reclamando que... Né? Só upa essa porquê de flat... A única runa que eu vou precisar mesmo... Que eu acabei de pegar... É essa daqui... Só que, né? Como vocês viram aqui, ó... Tá 5 estrelas... Se vier uma 6 estrelas... Que upe alguma coisa mais útil... Pro meu Veromus eu posso tá trocando... Aí aqui tem minha runa de Revenge... 6 estrelas também... Então, cara... Meu Veromus... Pro... Pro... Pro jeito que eu estou no jogo aqui, cara... Qual que é o sub que eu tenho que procurar no Veromus? É... Defesa, ataque, precisão e resistência... Né? Aqui falta... Defesa, né? No caso aqui, ó... HP tem precisão... Ah não... Já tem defesa aqui... Dano crítico... Então aqui tá tranquilo... Aqui só faltou... Acho que resistência... Né? Pro meu Veromus... A mesma coisa aqui... HP, precisão, resistência... Faltou defesa... Né? Então assim... Ah, tem HP, tem precisão... Cara... É uma runa melhorzinha mesmo... Bom... Coloquei defesa... Tá? Mas aqui faltou HP... Essa última aqui só tem defesa mesmo... Uma runa 6 estrelas... É... Eu tenho que resetar aqui o substato... Porque eu achei muito ruim esses substatos... O HP dele vem daqui também... Ó... O HP... Tá muito bom... E tá com uma alta velocidade... Só que claro... Faltou... Defesa veio flat... Veio res ali... É... Essa runa aqui era que tava no meu Veromus... Então... É... Vamos ver se vem runas melhores... Até tem... Cara... Tem dois set Violent pra vir ainda... Pra pegar do próprio jogo... E segundo esses... Ou seja... Eu já tenho um set... Eu tenho dois set Violents... Bons... Eu considero esses set Violents aqui bom... Né? Não posso falar assim... Ah, é Medill... Cret, etc... Porque cara... É só resetar aqui os subs... Entendeu? Então resetando os subs... Tô torcendo pra cair alguma coisa boa no futuro... Mas cara... 14% de velocidade... 14% de HP... Cara... Pô... Pra mim tá muito bom... Tira a daquela hora... Essa daqui né... Que tá meio... Nheca... E... Essa runa aqui de velocidade... Né? Que tá com... Baixo HP... Tem muita precisão aqui... Então... Por isso que né... Unido 15%... Mas o HP... Só que são duas runas... Ocupando um espaço muito alto... Eu queria colocar um Guard aqui... Pro meu... Pro meu Belo... Né? São duas runas de Guard... Daí que eu tava... Que eu estaria precisando... Pra tá fazendo uma estratégia... Que eu vi aí... Que cara... Ele fica com muita defesa... Mano... Fica muito bom... Né? Seria mais ou menos... Essa daqui ó... Né? Pra tá substituindo aqui ó... É... Tem 7% de HP... Ó... Já tem mais HP que aquele lá... É... Vou fazer algum esquema... Dependendo muito do que subir aqui... Certo? E a outra aqui seria... É... A de número 3... Né? Tem HP e defesa... Cara... Então... Pô... Se tem HP e tem defesa... Cara... Subiu um dos dois aqui... Mano... Já tá show de bola também... Claro... Que eu prefiro que suba um pouco mais... É... Da questão de HP... Certo? Mas é o que tem pra hoje aqui também... Ó... Resistência... E... HP aqui também é bom... Né? Não é uma coisa tão ruim... Né? Só que visto que tem... Um sub ali de... De taxa crítica... Né? Então aqui eu vou ter que mexer depois... Né? Vou ter que verificar... Né? Quando tiver fazendo aquelas missões diárias lá... Mas bom... Vamos lá pro que importa... Né? É... Esse monstro aqui... É um monstro... Que eu vou tá precisando despertar... Se eu não me falho a memória... É um monstro de fogo também... Pra fazer a fusão lá... Então eu vou tá despertando aqui... Vamos começar aqui pelo dar... É fogo, vento... E água... Se eu não me engano... Deixa eu só confirmar lá... Né? Vou fazer esse daqui... Por que que eu quero despertar? Porque daí eu já vou fazer o panda também... Na fusão dos monstros... Né? O panda tá pronto... Então aqui ó... É água, fogo e vento... Beleza... Água, fogo e vento... Hã... A água tá aqui... Vamos despertar esse cara aqui... Ah... Bom... Eu acho que eu vou despertar um Galion... Né? Cara... Não vou usar ele tão cedo... É sério... Eu não vou usar o Galion tão cedo... Então vamos despertar esse cara aqui... Que ele já vai me servir pra... Outra coisa... Beleza... Tem também ali... O... O Birman... Eu já mostro pra vocês né... Que eu vou usar aqui... Beleza... Despertamos o Purian... É... De fogo aqui... Vamos despertar aqui... O... O vagabundo de fogo... Cinco... Beleza... Aqui dá de boa também... Despertamos aí... O... O Kayan... E agora aqui de vento... Cara... Quem que eu tinha guardado aqui de vento... Eu acho que é esse carinha aqui... Ó... Vamos despertar aqui... Ó... A coleguinha... Beleza... Os três despertados aí... Né... Porque se você já despertou ele não ponto... Né... Fechamos aí com a ardela... Certo... É... Espero que não tenha saído o som muito ruim aí... No ouvido de vocês... Beleza... Ele completou um novo desafio... Foi adicionado... É... Tamo aqui ó... Por que que... Né... Aqui que acontece... Eu posso vir aqui... Pegar o inferno... Né... Mas depois eu... Mexo que eu já tenho um Minotauro... Mas... Os personagens mais difíceis... A Arpia não é tão difícil... Né... Então... Vamos ganhar o Yeti aqui... Ele vai levando todos os monstros... Pra fazer a fusão dos sucubos... Etc... Aqui eu preciso... Ele fala que eu preciso fundir qualquer um... Ah... Deixa eu mostrar pra vocês... Se eu não me engano... Cara... Acho que... Em algum momento aqui... Não... Não é nessas... Eu sei que teve... Alguma dessas missões aqui... Que deu... A questão do... Daquelas runas de Violent lá... Mas se eu não me engano... Cara... Eu... Consegui essas runas de Violent... Em evento... E... Fazendo fusão de runas mesmo... Se não me falha a memória... Tá... Ah... Quero mostrar pra vocês um negócio aqui... Sobre... Os Ifritz... É aqui ó... Que eu vou fazer uma live galera... Ah... Talvez... É... Ainda hoje... Depois que eu postar esse vídeo... Da atualização... Olha só... Pra mim pegar os Teomars... Ó... Ou seja... Se eu fizer 5 Ifritz... Eu tenho um né... E não vi um Teomar nenhuma... Vamos fazer uma mandinga aí... Mas vai ser na live... Vai ter várias né... Vai ser uma mega evocação aí... Que eu tô devendo pra vocês... Mas enfim... Isso vai ser outro vídeo... Vai ser outra live... Vamos ver se a galera vai... Curtir... E se vai ter algumas pessoas... Que vão querer que invoquem... Então vai lá na minha página... No facebook.com.br... Do oficial... E manda mensagem lá... Com sua... Conta... Pra mim tá gravando uma sumonada... Na sua conta aí... Numa live... Né... Mas isso eu vou estar divulgando depois... Então... Já deixem aí... É... O like galera... Porque daí vocês vão receber notificações... Tá... Então vamos fundir o panda lá... Que só falta o panda mesmo... Eu acho que não tem nenhum bloqueado aqui... O jogo em si cara... Ele dá bastante lag... Que ele é muito ruim isso... Vamos usar aqui... Esse cara aqui... Nenhum deles tá runado... A Ling Ling também não tá runado... A Aky... E vamos lá... Nossa cara... Esse... Esse Geofrey cara... Ele tá... Nossa... Desde o começo... Sério... Tá muito... 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 Há muito tempo... Mesmo... Deixa eu só fazer um negócio aqui... É... Deixa eu entrar no... No canal aqui galera... Vou mostrar pros caras aqui... Um negócio... Pera aí... Eu tenho uma frasezinha solta aqui... Que na verdade não é solta né... Eu sempre faço pra divulgar... O meu canal... Nos chats... Então deixa eu... Deixa eu só... Copiar e colar aqui o textinho... É coisa rápida... A única coisa que eu gostaria de saber... É porque que tipo... Tá dentro... Tá meio lagado... No... Nos Summoners... E eu não sei porquê... Nossa que brigado velho... Beleza... Vamo lá... Vamo ver se eu consigo... Tá dando um copy aqui... Ah... Beleza... Foi... Tem que dar um dono... Beleza... Aí tem que dar um dono... Também... Beleza... Beleza... Vamo fazer aqui... É... O... O jogo aqui... Ele fica meio lagadão mesmo... Cara... Eu não sei porquê que... Que ele fica dessa maneira... Né... Eu já tentei... Reiniciar... Desbulgar... Mas ele sempre dá... Esse... Meio que esse slow assim... Eu não sei se é... Né... Alguém que joga pelo Nox... Aí se souber como... Deixar mais fluido... Né... Que vocês vêem lá... Que tá tudo em slow motion... Mas enfim... Não sei se meu rosto aqui... Também... Também em slow motion... Mas whatever... Então vamo fazer aqui o pandinho... Eu... Ele... Pra quem não tem o panda de... De evento ainda... Né... Cara... Ah... Mas você vai investir nesse panda... Né... É... Vai colocar as runas fadona dele... Nesse aqui... Cara... A princípio... Eu vou deixar ele com umas runas... Que eu usaria no panda de vento... Aí quando eu tirar o panda de vento... Vai pra ele... Certo? Então vamo fundi-lo aqui... É... Eu tenho... Eu teria outro aí... Qualquer outra fusão... Muito bom... Muito bom... Feito aí o panda guerreiro... Ele é full defesa... Né... Acho que a maioria dos pandas são... Aí é que já fez o... O desafio ali... Vamo dar mais um copy aqui... Aí vamo pegar aqui o desafio... Vou mostrar pra vocês aqui... Que que era a ideia... Ó lá ó... Como eu já tenho... A sucubus... Ó lá ó... Já terminou tudo... Ou seja... Eu já ganhei aqui o Rable, né, então o pessoal só basta chegar aqui na fusão, galera. Então o vídeo termina por aqui. Eu só queria mostrar pra vocês aí que não precisa fazer outro Veromos, entendeu? Ah, Gudo, mas você não vai pegar as runas de Violent agora? Não, eu vou pegar pelo... quando eu estiver mexendo em runas, na verdade, tá? Mas eu vou pegar ela aí sim, né, porque eu também tenho que pegar as runas daqui, ó, quer ver, ó. Ah, cadê? Aqui, ó, eu tenho que pegar essas runas aqui, ó, que são as runas de Violent. Mas deixa eu mostrar pra vocês, eu vou coletar aqui agora só, né, vocês já sabem qual runas vão vir, né, aqui no ataque forçado. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Elas não são tão boas, tá? Vou coletar aqui agora, ó, essas daqui é da torre lá. É, porque eu já tenho as runas de Violent, mas eu tenho, acho que, outros dois ou três personagens. Ó, vem flat aqui, ó, tão vendo? Por mais que ela seja seis estrelas, cara, ela vai vir flat, tá? Aqui também, ó, vai vir o defesa flat, entendeu? Tinha uma estratégia, né, ó, todo o HP flat ali também, precisão e tal. Essas daqui não é a runa pra usar no Veromos, tá? Essa daqui é a runa que foi o ganho na torre lá na outra quest, que não tem nada a ver, entendeu? Aqui é o HP que eu preciso pro meu Bella, mas ele é estranho, porque ele é focado em ataque ali, né, cara. Então, HP, dano crítico e ataque flat. Vai ter que tomar muito cuidado e ter muita sorte pra questão dessas runas. Mas, o que eu tinha como base aqui, galera, era o seguinte. Era simplesmente, quer ver, ó, cadê a runa? Deixa eu ir pro meu... Quer dizer, meu Bella, pelas runas que ele tem, cara, entendeu? Ó, pelas runas que ele tem que tá melhor que essas runas que vem um monte de runa flat. Talvez eu venda, não sei, talvez eu use em outros personagens, que nem aqui, ó. A economia, ela tá com velocidade, entendeu? Ela tá com o Violent. É, outro personagem que tá com o Violent aqui... Ah, cadê, cara? Boa pergunta. Eu tava mexendo pelo celular, eu tava mexendo já hoje, tinha vários, mas eu vou precisar, eu sei que... Vou precisar até jogar num Teomars ali, ou que veio de ataque, etc. Aqui, eu lembrei. Esse carinha aqui tá com o Violent. É, ó, HP, posso até jogar nele, entendeu? Porque eu não achei, eu não considerei essas runas Violent uma runa meio agradável. Mas é pra saber mais fácil, ó. Vamos focar aqui nele, aqui, ó. Administrar. Vem pra cá. Coloca aqui em Violent. Pronto. Aí eu consigo comparar aqui, ó. Essa é de ataque, ó. Vem velocidade e taxa crit. Né? Aí eu posso comparar aqui. Pô, cara, essa daqui é bem melhor, entendeu? É uma runa também, seis estrelas, mas... É aquilo. Eu posso upar ela? Sim, eu vou upar e depois eu só reseto, cara. Entendeu? O importante é que veio uma runa seis estrelas. Aí eu venho e reseto os subs com pedra. Entendeu? Que nem você vai aqui em melhoria. Vai aqui em reavaliação. Aí você tem que ter essas pedras de reavaliação que eu ganhei em eventos. Tá? Ou... Comprar? Comprar não dá, né, cara? Aí você tira aqui e pronto. Tem uma runa de Violent boa. Seja pra ataque, seja pra defesa. Só que tem que upar ela até mais 12. Aqui é a mesma coisa. Aqui é de ataque. Essa daqui provavelmente eu vou usar no Teomars, que é defesa, resa e velocidade. Né? Mas aqui, independente do que suba, devia ser dano e ataque crítico. Essa daqui é a runa que eu recebi do jogo ali. O que que acontece? Nessa runa aqui, antes eu tinha um esquema aqui que era clicar aqui, ó. Em melhoria. Se eu clicar aqui, era pra subir aqui em HP. Só que, cara, depende do horário. Essa runa tem subido muito defesa pra galera. Entendeu? Então dá pra usar o Reavaliação, dá pra usar o Encantar, etc. Então, o primeiro, né? Aí eu tinha sempre um esquema que eu usava o primeiro aqui. Aí eu usava dois. Tipo, esse daqui seria esse. Então aqui eu subi um, dois e três. Aí eu subiria o primeiro melhoria de novo. Que seria aqui que vai vir em HP. Entendeu? Ó lá, eu subi em HP. Então eu tenho sempre, entre aspas, esse pequeno truque de fazer isso. Sabe? Tipo, de, ah, se eu clicar aqui primeiro em melhoria. Se eu já chegar aqui e clicar em melhoria. E depois clicar em potencial e em potencial. A ideia é subir aqui em HP por primeiro. Só que teve gente que, cara, só usa a runa e falou pra mim assim. Ah, mas isso é a runa, isso não funciona. Beleza. Até, eu sempre tentei usar assim e eu fiz, ó. Que nem eu subiu o def, ó. Não subiu o HP de novo. Podia ter usado o potencial? Podia. Vamos deixar ela mais nova aqui, mas eu acho que vai subir outra coisa de novo. Então assim, eu posso vir no melhoria aqui. Né? Porque é bem random mesmo. E até, às vezes, é interessante mudar o horário. Mas aqui eu já vou fazer aqui só pra mostrar pra vocês. Eu subiu um HP, subiu um flat. É ruim porque subiu um flat. Mas tem gente que só usa a runa, cara. Porque aqui depende muito do horário que você tá fazendo. Entendeu? Dos minutos que você vai fazer e etc. Né? Mas depois eu dou uma mexida nela. A ideia aqui é só que essa defesa flat pode atrapalhar. Dependendo do que eu quiser usar essa runa pra outro personagem. É... Talvez pro Bella, cara. Deixa eu até dar um parar aqui. Pro Bella, porque a ideia do vídeo já era essa. É... Talvez a ideia dela subir pro... Pro Belladion. Como o Belladion eu tô focando na última lá pra defesa. Talvez até seja bom. Seja bacana essa questão. É... Da defesa aí. Pro personagem, tá? Aqui, ó. Que nem eu falei, ó. Cara, HP 21, res e ataque 10. Mas cara, tenho 21 de HP. Então, porra, mano. Não vou trocar, né, cara. Agora deixa eu mostrar no Bella lá. Cadê? Ah, nem precisava trocar, velho. Ah, no Bella aqui é uma de energia, ó. Não é nem a Violent. Né, cara. Então já tem mais HP. Então, eu tenho que ver. Porque daí o que acontece? Eu consigo substituir alguma outra aqui. Talvez essa daqui. Não sei, ó. Só que estão todas as runas 6 estrelas, cara. Eu acho que tem um status bom pro Bella. Então eu vou guardar pra outro personagem. Aquela runa de Violent ali também. Né? E como consequência. É... Vamos mostrar pra vocês aqui, ó. Na fusão de Fritz. Aqui, essas runas aqui, ó. Que vão vir de Violent legendária. 5 estrelas. São runas que todo mundo também vai pegar. E são runas que... Deixa eu só fazer um negócio aqui. Ah, depois eu pego isso daqui. Porque eu vou ter que upar o panda com esses personagens, né. Eu vou fazer pelo celular depois. Só pra finalizar o vídeo aqui. E as runas que vem legendárias aqui. São 6 runas legendárias. De 5 estrelas. Que é pra serem usadas no Veromus. Entendeu? Mas, que nem eu falei. Cara, eu já tenho as runas legendárias do Veromus. Já tá completo. De novo, vocês vão ver aqui, ó. Tem o ataque, HP. Tem HP Flat também. Então, sempre que eu vou tentar usar nesse tipo de runa aqui. Ó, velocidade. Ó, defesa Flat lá, ó. Stalkiando, entendeu? É uma porcaria, mas é o que tem pra hoje, cara. Entendeu? Tirando esses Flat, ó. Sempre vai ter o HP Flat. Entendeu? Pra quem tá começando, essa runa aqui é boa. Mas, agora, eu que já tenho e talvez vou pegar um outro personagem, né. Que eu precise tá colocando essas runas aqui. Eu vou usar nesse outro personagem. Entendeu? Só tenho que ver lá qual que será o outro personagem entre essas próximas, assim. Que eu vou ter que enfiar o Violent nele. Né. Então, eu acho que o vídeo era isso. Galera, já ficou bem grande aí. Espero que vocês tenham gostado dessa nova atualização. Espero que vocês tenham entendido que vocês não precisam fazer a fusão aqui de todos os outros, se você já tem o Veromus. Né. Quem não tem ainda, tá de boa, cara. Aqui, ó. Já ganhei tudo automático. Ah, mas o que você vai fazer com esses outros monstros aqui? Cara, você vai usar o Defude. Entendeu? Ah, mas você vai usar o Inferno Defude? Você vai usar o Minotauro Defude? Cara, não faz sentido eu ter outro Veromus, velho. Eu não vou criar outras sucubus pra isso, mano. Sério. Eu não vou fazer mesmo, cara. Esses outros personagens aqui. Aqui dá pra coletar, beleza. Vou fazer pelo celular, que o celular é bem mais rápido. Né. Então, é isso, galera. Não se esqueçam de clicar no like. Isso é muito importante. E vocês recebem a próxima notificação de quando eu postar vídeo. Não se esqueçam de divulgar sobre essa atualização e sobre as missões novas ali. Principalmente com relação ao Feynman Hell, que você tem que fazer só a primeira. Se você já tem todas as missões e já tem todos, já tem homunculus, já tem tudo feito. O único problema aqui da questão dos desafios que eu percebi, vai ser na última aqui para o topo. Que é o que, galera? Quando você vir aqui em runas de rage, já tem também aí vídeos na internet do que que são essas runas de rage. Elas são focadas em dano. Dano crítico, ataque porcentagem e dano porcentagem crítico. Tá? Então, elas são baseadas nisso. Só que assim, eu tentei fazer, cara. Porra, é difícil demais, cara. Sério, é difícil demais fazer a Necro 7. Imagine a Necro 10, mano. Então, por isso que vai ficar lá para o final, quando eu tiver os monstros super hiper rumados e etc. Uma coisa que eu não gostei aqui também foi com relação à questão da posição S. Que você alcança aqui. Se você já alcançou, beleza. Você pode alcançar de novo. Ou aqui, se você fizer A, mas S é maior que o A. Então, você simplesmente já alcançou o A. Se você fizer o S, já era. Ele fala assim, vai e alcança a posição A e acima. Ou seja, se você já pegou o S direto, já era. Então, tem isso também. E aqui tem uma que você vai gastar pedra de avaliação. Eu vou usar naquela 6 estrela para ver se ela avalia bem. Ou uma runa que eu estiver precisando. Então, você vai gastar uma e vai ganhar outra em troca. Só que aqui também tem um negócio que é estranho. Aqui diz, alcance a posição S. E ali, diz que é para você ser mestre na posição S. Então, não sei se é questão de rank aqui. Você vai ganhar um programinho ALD. O que eu acho meio nheca. Porque é bem difícil para um premium bostinho. Entendeu? Então, eu meio que não gostei. Aí, já aqui você vai ganhar como término aquelas runas de alterar status. Aqui altera status de uma de violent. Aqui altera status de uma de rage. E aqui uma e a terra status. Acho que se eu não me engano. Esse dali não é da sanguessuga. É... Ai, como é que é o nome daquela runa, mano? Ah, eu esqueci. A sanguessuga é essa daqui. Aí, aqui vem a do stunzinho lá. Mas, enfim. Esqueci. Esqueci. Não lembro do desenho, né? Aí, aqui também, uma coisa. Você pode ficar mais forte no máximo. Olha, que maravilhoso. Finalize o assalto com o portal dos amigos, né? Enfim. Fazer o suporte do amigo lá. Finalize o portal de assalto. Com o suporte do amigo. Eu não entendi essa parte do portal de assalto. Né? Mas... O portal de assalto, geralmente, você vem aqui em batalha. Vem aqui em portal dos outros mundos. Aí, você vem aqui em portal de assalto. Só que... Talvez seja você finalizar um desses pisos aqui. Né? Criando um time. E, talvez, usando o monstro de um amigo ou só. É a questão de você... É... Fazer com os seus coleguinhas ali do lado, tá? Eu desisti, por enquanto, de fazer o homunculus. Eu tava correndo atrás dele. Porque eu tenho um amigo aqui. Um colega que ele tem. O homunculus feito. Que eu vejo, geralmente, aqui, ó. E, gente. Porra. O homunculus, ele é bem bom, cara. Ele é bem legal. Aqui. Eu sempre tava usando ele aqui, ó. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tem aqui o homunculus de ataque. Que tem as runas aqui do homunculus. Eu achei isso bem legal. Bom, acho que é isso. Por enquanto. O meu coleguinha de vento aqui, ó. Dos amigos de vento, né. Eu posso até usar... Deixa eu ver aqui. O dia que eu tirar o show aqui, eu posso até... Ah, não. Ele usa speed. Eu tenho que ver o que que vai runar no Cho. Usa violent aqui, ó. Interessante. Eu posso até deixar pro Cho aquelas violent fodona lá. Ou melhorar elas, né, cara. Eu não sei. Né. Deixa eu ver se eu acho o pandinho aqui de... Pai, cadê o panda, velho? Não sei que o violent, mas não dá pra usar em quase todo mundo. Então... É... Herói não vai faltar. Aqui, ó. Esse daqui é o pandinho de vento do meu amiguinho aí. Dogon, oi, cara. Ele colocou violent e colocou... É... Defesa, né. Aqui, ó. Violent de defesa. Que eu já tô até guardando quando vem isso. E outra de defesa aqui. É bem interessante pro panda. E colocou aqui o set de guard. Tem gente que prefere fazer full guard. Porque quanto mais ele bate pela defesa... E, cara, o panda, ele é muito forte. Até os monstros até falam... Cara, eu não sabia que defesa era tão forte pra tancar. É muito louco, velho. Sério. É muito foda. Muito top. É. Aí eu vejo aqui que tem alguns pandas que a galera escolhe aqui. Isso daqui já acabou o vídeo. Então, se você curtiu ou compartilhou, você ganhou esse pequeno bônus. Deu falando aqui sobre o panda de vento. Que é um dos heróis muito fortes. Mas eu ainda, cara, tenho dúvida entre o panda de vento e o Chou, cara. Eu acho que... Se eu tivesse que fazer um x1... Ah, escolha seu personagem favorito. Né. Claro, tirando que tem o Hamagus, que é super apelão também. O Hamagus, ele precisa apanhar pra dar um dano absurdo e um dano direto. Então, cara, o bicho é muito forte. Só que eu não sei, cara. Pra team, assim, eu gosto muito do pandinho aqui. Né. É. Tem vários... É. Várias pessoas usando aqui. E geralmente, cara, o pessoal faz ele... É... Dá pra injetar aqui. É... É... Ó, o valiante de velocidade lá. Ó, que eu peguei, ó. Ó, defesa porcentagem aqui, cara. Eu não sei se vem aqui, mas... Geralmente, cara... O pessoal usa speed na 2, defesa, defesa. Tá. Aqui o cara colocou HP e já cagou com o boneco. Não sei por que o cara colocou fez isso. Mas aqui tem defesa, defesa. Eu não vejo ele como um personagem que precise de speed. É... Na 2. Porque... O que que acontece? É... Ele com speed na 2, cara. É... Ele já é rápido. Ele já tem o counter dele. Então, assim... Pra mim, seria fazer violent ou full death. Entendeu? Mas eu vou ter que ver isso depois mesmo. Eu não tenho pressa. Nessa... Nessa questão do panda de vento. Tá. A flita não tá indo, entendeu? Eu entendi. Cara, é muito defesa. Sério. É muito legal de ver isso aqui. Ó, defesa. Voltado. Ó, mata o Lushin rapidão. Porque ele ignora a defesa, né, cara. Então, o Lushin seria um counter muito bom do panzinho. Mas que eu não entendo por que como a galera realmente faz essa questão do speed pra ele, cara. Ele... É um tanque, cara. Um blunt. Entendeu? Ele ajuda muito. Ele é muito rápido. E ele tira muito dano nas skills dele. É muito... Cara, a primeira skill dele, mano, é muita pelona, véi. Sério. Ele dá muita porrada. Dá muita porrada. Ataque inimigo 3x com cada golpe. Só que essa passiva dele, mano, é a melhor, cara. Recupera aquele 100% dos aliás. E cada... E contra-ataca por duas, mano. Quando ele é atacado. A passiva dele aqui, ó. A defesa do... Que é essa daqui, né. Ó, sua barreira de ataque aumenta 20% sempre que você é atacado. Seu ataque, enfim, gera dano adicional. Que é proporcional à sua defesa sempre que você é atacado. Só que assim... É... Ele ganha um adicional que é proporcional à defesa. Ou seja, o ataque dele mais a defesa dele. Então, subs de defesa e subs de ataque porcentagem, cara, são fenomenais, cara, pra esse cara. Entendeu? É... É isso, cara. É isso. Mas o pessoal realmente coloca aqui, ó. Eu não... Essa precisão aqui tá meio merda, né, cara. Eu tiraria esse res aqui e colocaria um ataque porcentagem. E aqui se der... Defesa porcentagem. Mas eu acho que na primeira não vai como defesa porcentagem. Então, meio que paciência. Aqui, ó. Defesa porcentagem. Acho que é a partir só da 2 ali, né. Aqui é a defesa porcentagem. Beleza. Aqui HP. É, defesa porcentagem. Esse tá muito HP ali. Nossa, o cara levou sorte naquele de HP, hein, cara. Aqui é o ataque porcentagem. A defesa aqui. Beleza. E aqui no final tem HP. E o cara colocou defesa. Eu colocaria defesa aqui e HP no subs, cara. E ataque porcentagem. Mas aqui, com certeza, eu teria mais defesa aqui pra esmagar os oponentes. Enfim, cara. Vamos ver, né. No futuro, quando tiver o pandinho, eu vou focar no pandinho de vento. Quer dizer, no pandinho de fogo por enquanto. Acho que era isso, galera. Um forte abraço aí. Espero que vocês tenham gostado das minhas runas do Bela. Espero que vocês tenham gostado aí de saber como é que fica aí as runas do... As runas aí, ó. Já sei que eu vou ter que usar a Violet no pano. Então, ó. Já fica guardado aí essas runas pro, né. Aqui, ó. Ataque Violet. Ah, eu não abri as outras runas lá, né. Deixa eu abrir. Já vou deixar aqui, então. Eu não abri as runas do... Pra mostrar pra vocês. Pô, eu abri. Não, eu abri sim, cara. Eu abri as runas do Veromus, cara. Quando veio. Que... Cara, o meu Veromus já... Eu acho que o meu Veromus tá ótimo desse jeito. Era as runas legendar. Essa daqui, ó. Cinco estrelas, cara. Então, assim, ó. Como é que eu vou colocar uma runa dessa, ó. Aqui dá? Dá, né. Se ela subir ali, por exemplo, o HP, né. Mas agora... Vamos pegar aqui uma runa... Cadê a legendar? Aqui, ó. Vamos comparar, ó. Cara, já tô com o HP full aqui, mano. 21 res. Ataque Flight, que é uma bosta. Aqui tem defesa Flight. E, de novo. Dá pra... Dá pra eu chegar e fazer esse esquema aqui, que nem eu falei pra vocês lá, ó. Cara, põe aqui, ó. Melhoria, né. Esse daqui é sempre que eu tento fazer uma... Uma... Um emacumbamento, né. Aí, aqui é potência. E potência de novo. Né. Mas, geralmente, cara. Eu faço assim, ó. Pra ir pra melhoria. E se ele vai upar o primeiro. Ou, geralmente, eu coloco tudo aqui. Melhoria, melhoria, melhoria. Até upar pelo menos um, né. Ó lá. O pó defesa. O que não é legal. Foi pra 25 de defesa. Então, essas runas aqui, teve gente que usou aqui só potência, potência. E só o pó defesa. Né. Ou seja, independente dos comandos aqui. Você tem que ficar na sorte mesmo. Então, aqui. Você vai pra defesa. Vai pro pandinha. Pandinha depende de defesa mesmo. É Flash. É uma... É uma runa que seria necessário o reset dela aqui dos substatos. E ficar substatos do cagado. Sim. Necessário um reset. Certo? Igual essa daqui, ó. Ó, não. Essa daqui já tá com ataque. Cadê? Igual essa daqui, ó. Defesa 32 HP 11. Tá bom? Tá mais ou menos. Né? Cara, é o que tem pra hoje. Entendeu? Essa daqui vai ser o que eu vou usar no meu Teomar. Só que, claro, né. Tem defesa, velocidade e risco. Mas, tem ataque lá. Deveria ter uma runinha melhor. Então, era isso. Minhas runas aí. Eu vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. É, foi. Não se esqueçam, cara. Que vai ter a live. Então, a live vai ser de Summoners Wars. Uma mega sumonada aí. E... Eu também vou fazer outra... Vou logar aqui no celular. Eu vou fazer outra... Não era só Summonar, cara. Pô, eu ia fazer mais um negócio. Além de Summonar. Mas, eu vou deixar pra live. Porque depois eu lembro. Porque agora eu já esqueci um pouquinho o que era que eu tinha que fazer na live. Além de Summonar. É óbvio. Mas, é isso. Um forte abraço pra todo mundo. E falou!